Olá, cursistas! Sejam bem-vindos às aulas de Pesquisa Aplicada em Educação 3. Sou o professor Tiago Bicalho Ferreira e trabalhei com vocês nas disciplinas de Pesquisa Aplicada em Educação 1, uma disciplina do sexto período, e Pesquisa Aplicada em Educação 2, que é uma disciplina do sétimo período. Acredito que vocês vão se lembrar. Bom, há mais de cinco anos eu atuo como professor de informática no IFNMG. Ingressei no campus Almenara em 2015 e atualmente estou no campus Teoflotone. Sou bacharel em Ciência da Computação pela Faculdade Governador Zanã Coelho, FAGOC, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, e pós-graduado em Docência na Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG. Esta é uma aula introdutória para que a gente possa contextualizar e orientar nessa disciplina. Então vamos lá. Veja bem, na disciplina de Pesquisa Aplicada em Educação 1, lá no sexto período, nós desenvolvemos o pré-projeto de intervenção. O foco recaiu sobre a aprendizagem da escrita de cada elemento textual que o projeto contém. Nós falamos sobre título, justificativa, introdução, objetivo, referencial teórico, metodologia, referência, elementos pré- e pós-textuais, certo? Desenvolvemos ali uma versão inicial do projeto de intervenção. Já no sétimo período, na disciplina de Pesquisa Aplicada em Educação 2, o empenho e dedicação recaiu sobre a escrita final do projeto. Nós melhoramos o texto inicial e realizamos maior detalhamento dos passos metodológicos. E também fizemos o planejamento da intervenção. Ao finalizar essa disciplina do sétimo período, vocês tinham em mãos um projeto de intervenção na versão final e e estavam prontos para realizar a intervenção na escola escolhida. Na disciplina de estágio do oitavo período, vocês foram para a prática, realizaram a intervenção seguindo a proposta do projeto e, com certeza, registraram e colheram os dados necessários para a escrita em momento posterior. Agora, nosso foco na disciplina de Pesquisa Aplicada Educação 3 recai sobre a produção do relatório final, o relatório da intervenção. Relatório que precisa ser bem trabalhado, apresentando os dados e resultados da intervenção realizada no ambiente de estágio. Bom, agora que nós fizemos esse overview das três disciplinas, vamos entender como está organizado o nosso cronograma de atividades. Como vocês já estão acostumados, em nossa disciplina nós não teremos as avaliações online, as AO, e nem as avaliações presenciais, as conhecidas como AP. No entanto, nas semanas de estudos 1, 2 e 4, teremos atividades de aprendizagem e fórum avaliativo, que juntamente com o seminário irá formar a nota de cada aluno. Cada atividade de aprendizagem será avaliada em 20 pontos. Por sua vez, o fórum de cada semana será avaliado em 3, 4 e 3 pontos, respectivamente. E o seminário, que deve ser apresentado no dia 28 de agosto, também será avaliado em 20 pontos. Os outros 10 pontos, que estão faltando para completar a nota, será distribuído no sistema de autoavaliação na plataforma virtual de estudos, no AVA. Sendo assim, podemos finalizar a nossa aula de apresentação. Espero de verdade que você tenha compreendido como a disciplina, ou melhor, como as disciplinas estão organizadas e a importância de cada uma para o seu processo formativo. Será um prazer trabalhar mais uma vez com vocês. Grande abraço e até a próxima aula!